Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eduardo aqui na Virgínia, Estados Unidos. Fiquem ligados porque essa semana, entre essa semana e a outra, eu vou fazer alguns vídeos demonstrando algumas coisas interessantes, algumas utilidades do Hacker F1. Observem esse vídeo agora e fiquem ligados porque eu vou mostrar como fazer isso aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri